Sou um adulto teimoso, me criei com todo estudo Pra mim tanto faz o pobre como qualquer casacordo Eu gosto desse meu jeito, eu sou assim e não mudo Tenho o rosto carrocudo, mas mesmo assim faço bem Pra minha estrela brilhar, não há pagoa de ninguém E é certo que eu não bajulo, mas não o brilho também Não sou um satã, não sei, não sou um diomedor Faço cantinho no peito, faço cantinho no sol Essa minha cara é dura, mas meu coração é bom Eu só vou dizer que é bom, se de fato o troço é lindo A minha cara é fechada, não sou de viver me abrindo Mas não derrame ninguém, a raiva que eu tô sentindo Não gosto de andar mentindo com nenhum meu companheiro Posso andar devagar, mas também é do ligeiro E não puxo o saco de homem, nem para eu ganhar dinheiro Nunca traio um companheiro que eu ache um negócio horrendo As mais fortes não protejo, as mais humildes defendo Eu só compro o que preciso, que odeio ficar devendo Não sou de puta remendo na minha tonalidade Não sou de andar mentindo e nem sou dono da verdade Não gosto de pabulagem que não há necessidade Gosto da realidade, não vivo de fantasia Eu não chamo Deus à toa, não gosto de hipocrisia Só elogio que presta, que odeio demagogia Tenho Jesus e Maria guardados no meu juízo Depois que eu disser seguro, até mesmo que proviso E se eu disser que faço, faço com um pouco de prejuízo Atacar eu não preciso, mesmo sem dar cabra em mim Que a queda que eu dou no próximo, o destino dá em mim Quem deve aqui, paga aqui, firmemente é assim No chão ou no camarim, no tarde acordo cedo Trato todos por igual, um ouvinte ou um aedo E ando de cabeça erguida sem ter um pingo de medo Não gosto de fazer medo, que é coisa que a calma odeia Só cuido da minha casa, não falo da vida alheia Não há história bonita em quem praticar são fé Não falo da vida alheia, da classe alta e ralé Não sou tão religioso e nem desprovido de fé Não sou dono do mundo e detesto quem diz que é Eita que a dupla, quem tá gostando, bate palma Eu vim jurando namoro e prometendo alta E ela atrás de mim mata doida pra tirar meu couro Toda madrugada o choro vem parar na minha goela Quem é melhor tá na cela do que tá na sua mão E ela fez meu coração não tornar-se um escaldão Um cupido de orvilho não tem tanto seu valor Que só basta seu amor, é o melhor subsídio Sem ela estou no presídio dos piores da favela Só basta sua voz bela pra me tirar da prisão Ela fez meu coração não tornar-se um escravo Ela quer me esquecer e eu só quero me lembrar Ela quer me desviar e eu sempre tento lhe ver Falta fome pra comer A água não desce na goela E a minha cara amarela tá parecendo um tifão E ela fez meu coração não tornar-se um escravo Nunca parou de falar que é som da minha garganta O ato tá minha santa que vive no meu altar Porque para comparar não tem nenhuma favela E bonita igual a ela, Deus não coloca no chão Ela fez meu coração não tornar-se um escravo Enquanto ela me esquecer e eu dela vivo lembrado Totalmente amargurado, cercado pelo estresse E quando a noite aparece, quando a madrugada gela Eu não tenho uma costela pra me escorar no colchão Ela fez meu coração não tornar-se um escravo Quando ela sou tão disposto, sem ela eu sou um fracasso Quando eu lhe dou um abraço e me beijo por tanto gosto Quando encosto no seu rosto e fico perdinho nela Esquenta a sua costela muito mais do que nunca Ela fez meu coração não tornar-se um escravo Ela é flor do meu jardim Mas não gela o meu mistério Eu quero e ela não quer Infelizmente é assim Ela esquecida de mim Eu só me lembrando dela A vida é uma novela e mais um show de encenação Ela fez meu coração não tornar-se um escravo Vamos aplaudir Vou mostrar a você que tem o raça e o talento de muitos cantadores Cantador pra tirar os meus valores Nem um cheiro e nem outro me ameaça Vim aqui pra cantar hoje na praça Festival do lugar de Sebastião Sebastião hoje torbe sob o chão E pra bater em você aqui estou Vou mostrar a você que fui e sou o maior cantador da profissão Pra você imitar minha carreira E pra fazer uma história como a minha Ainda tem que comer muita farinha Ainda tem que alisar muita cadeira Ainda tem que engolir muita poeira Ainda tá nas estradas do sertão Eu já dei nos pinhaços do montão E se expuser o seu nome eu também dou Vou mostrar a você que eu fui e sou o maior cantador da profissão Vou mostrar a você que tem o segredo que eu tenho pra toda cantoria Cantador com a minha maestria Se tentar enfrentar se acaba cedo Você tem que descer com um torpedo Você tem que subir com um balão Você tem que rodar como um pião E diga aí se rodou, não rodou Vou provar a você que fui e sou o maior cantador da profissão Você diz do baião da sua estreia Que é um gênio que é mestre da cultura Você diz a porvão que é pedra dura Mas pra mim é do jeito de geleia Você ouve os ouvidos da plateia Com uma sua cantina de arrastão E toda vez que cair na minha mão Sobe e desce do jeito de ioiô Vou mostrar a você que eu fui e sou o maior cantador da profissão Vou mostrar a você que tem o plano dos maiores poetas do país Pra cantar da maneira de Diniz e também de João paraibano Eu entrando na raça de Caetano E eu disse graça que tico seu irmão Zé Caetano, Bonias e o João Só faltava você e eu também dou Vou mostrar a você que eu fui e sou o maior cantador da profissão O talento mais belo de Deus me devo Pra levar a viola no meu peito Eu vou trago um repente que tá feito Que na arte garanto apogeu Que mulher pra parir um outro Eu ninguém vê lá no mar nem no sertão E a mulher que entrou de gestação Já tomou cumprimento e abortou Vou mostrar a você que fui e sou o maior cantador da profissão Vou mostrar a você, colega meu Que eu sou grande demais em todo evento E repentista pra ter o meu talento Com certeza na terra não nasceu Maldi era muito grande, mas morreu para ali Cumprimento já tá Sebastião E Vaní do Sol é o campeão Se cantar nos lugares que eu não vou Vou mostrar a você que fui e sou o maior cantador da profissão Você disse pra mim que é preparado Você disse que tá aí todo mundo Você disse que é no sozinho de Raimundo Mas não pode é um nome copiado Você canta na frente de um coitado Que não sabe zelar o seu paião Amanhã vai dizer na região Que a cigana daqui me enganou Vou mostrar a você que eu fui e sou o maior cantador da profissão Vou mostrar a você que é acima a ata Que é de Valdo Zuzu de pedro fina E Raimundo que hoje não domina E eu arrocho demais sua calata Que Caetano é igual o vila do rato É de Valdo Zuzu a união E escutando os gritos do povão É de Valdo Zuzu tá dando um show Vou mostrar a você que fui e sou o maior cantador da profissão Que bonita Ano 2014 o Pajamo perdeu João 2020 Valdir e agora Sebastiano Se enrolaram três faixas Com as três maiores baixas que eu já vi na profissão Com a morte de João O sertão perdeu a paz E o poeta o Raul de Teles Esse aí morreu atrás E Sebastião Dias, filho Na terra perdeu o brilho E foi pro céu pra brilhar mais João foi mesmo eficaz Mas morreu de um acidente Valdir e Sebastião De infarto infelizmente No fim de uma cantoria Quem de repente vivia Também morreu de rapaz João quem partiu na frente Fez muita lágrima cair Sebastião Dias, poeta E o repetista Valdir João que chamava meu santo E os três partiram pra o canto Que nós não queremos ir João quem é o invadir E furindo de fronteira Também já deixou triunfo Já fez sua despedida Com gêmeos na sepultura Infelizmente a cultura Está mais empobrecida E João a sua ida A gente perdeu as medas Valdir e Sebastião Também dois grandes profetas Receberam muitas palmas Jesus recebeu três almas E o chão perdeu três poetas A ida dos três poetas Eu realmente lamento Está de luto princesa Ouro branco e livramento O nordeste está sofrido E o pajaro está vestido Na roupa do sismã Vai de cantor, paulamento, São Paulo, Rio, Curitiba João e Sebastião E o completo com furindo Que morreu quase caduco Que nasceu em Pernambuco E veio morrer na Paraíba Eu juro que no furindo A gente causava medos Que cantava muito fácil Medindo o verso nos dedos Não está mais vivo agora Porque João já foi embora Sem contar os seus segredos Valdir contava nos dedos Rima e cantina em balada Sebastião era o filófono Fui e Iberia na piada João cantava o sertão quente E essa profissão da gente Sem ele está desfaltada A profissão imutada Parece perto do fim Muitos gêneros foram embora E eu estou achando ruim Os artistas estão morrendo E eu estou no palco Torçando que a morte esqueça de mim A morte de João Joaquim e João Juvenal De um marinho Que diz Emmanuel Chudon E diz Zé Doutor de Zumbi Tratores pernambucanos E daqui a 50 anos Eu não estarei aqui Eita menina Coisa bonita